Rapaziada, tudo bem? Olha eu aqui, 21 horas da noite, trazendo esse super vídeo pra você. Acredito que você vai gostar de saber. Se você não gostar de saber, vai ficar sabendo. Ó, o papai chegou! 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 Naquela animação pra chamar você pra participar comigo, meu brother. Cola comigo aqui, porque hoje eu vou falar pra você de quatro coisas que o Trincaferro faz. Isso mesmo! Quatro coisas que o Trincaferro faz. A primeira coisa, a primeira coisa que o Trincaferro faz é voar. Só que numa situação atual que nós estamos vendo, nossos pássaros, eles não estão voando. É isso que complica. É isso que puxa o rabo do cometa. É isso que é o rabo de arraia. Quatro coisas que os Trincaferros fazem. E a primeira é voar. Mas será que eles estão voando? Deixa o comentário aqui embaixo, meu brother. Tô esperando você comentar. Será que eles estão voando? Atualmente, nas gaiolas pequenas e apertadas, dificilmente eles conseguem bater suas asas. Um pássaro que cobre quase dois quilômetros, demarcando o território, fica resumido numa gaiola o ano inteiro. Eu acho isso uma canalice. Mas tem gente que gosta. Vou fazer o quê? Segunda coisa que o Trincaferro faz. Cantar! Ô! Aí pegou pesado, hein, neném? A maioria não estão cantando, principalmente porque nós não estamos na época. Agora é época de descanso. Não é época de reproduzir. A época de reprodução vai acontecer ali do mês de agosto, do mês de julho, ao final do mês de dezembro. E depois, agora, por exemplo, nós estamos no período de descanso. Então é dificilmente você ver o pássaro cantar, 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 jogar canto. Dificilmente você vê. Então, nesse período, os pássaros dificilmente vão cantar. Alguns cantam, mas cantam perdido e fora de época. A terceira coisa que o Trincaferro faz é construir ninho. Então, agora, nesse período, não seria legal. Mas próximo aí do mês de setembro, mês de agosto, você já pode ir colocando introdução do ninho, a palha. Porque eles gostam de puxar, eles gostam de me fazer ninho. Às vezes vai levar um ano, dois, para a fêmea reconhecer o local, o macho reconhecer o local. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, brother. Sabe por quê? Porque quem tem fé em Deus, acredita que Deus faz. Quarto, caçar alimentos para se alimentar. Fico bobo de ver que algumas gaiolas pequenas, o pássaro não tem essa chance. De caçar o alimento. Não, está tudo ali. Ele estica o pescoço, vai num canudo. Vai no ovo. Você está entendendo? Já está tudo ali. O passarinho fica gordo, inchado, pega a oveira baixa, fica respirando. Como se estivesse morrendo. Por quê? Porque tudo que ele tem está ali. E o pássaro gosta de caçar seus alimentos, pessoal. O trinca-ferra é aquele pássaro robusto, tipo um arranje. Ei, um moroque. Tipo, é uma picape, cabine dupla, tração nas quatro. O bicho gosta de buscar. Você está entendendo? Então, quando você bota o trinca-ferro no voador, vê se sai da mesmice. Pendura a fruta em um local diferente. Faça como no manejo, J.H. Você vai perceber que vai dar certo. Mas você tem que sair da mesmice. Quem bota comida para trinca-ferro todo dia no mesmo lugar tem a possibilidade muito maior de ter seu trinca-ferro frágil, fraco, assustado, indefinido e sem ânfase para cantar. Aí é o que acontece com as garotinhas de plantão. Esses meninos Nutella, biscoito recheado, não entendem de nada. O negócio deles é pressa. O negócio deles é introduzir rápido. Então, fica o mais difícil ainda quando você acha que o pássaro vai fazer o que você quer e ele não faz. Bota a fruta pendurada no cantinho do voador. Amanhã você tira. Bota em outro lugar. Faça ele voar. Faça ele buscar esse alimento. Faça ele fazer o diferencial. Porque isso tudo é manejo, J.H. Pássaro de fibra origens. O futuro chegou. Paciência é tudo. Quatro coisas que o seu trinca-ferro faz.